Fala pessoal, arroba seu móvel de madeira, mais um lote de cadeira tradicional em madeira maciça a gente trabalha com madeira de demolição, ótimo, ótimo custo benefício essa cadeira em especifico é uma cadeira com assento bem largo ela tem 41 cm na base, 43 cm aqui ó, ou seja, lá na base ela é um pouco menor aqui ela tem 43 cm, tá bom? se você está procurando por modelos de cadeira a gente tem vários modelos em madeira maciça, ótimo custo benefício quem estiver interessado, chama aí, vem fazer uma visita para a gente a gente está disponível no nosso Instagram, arroba seu móvel de madeira se você quiser saber mais também, você pode estar entrando em contato conosco no Whatsapp vou deixar o link aqui do Whatsapp na descrição desse vídeo quem quiser entrar em contato, me chama aí, arroba seu móvel de madeira o meu número é 16981142823, beleza? a gente tem na moradeira também ó, esses modelos aqui a um ótimo custo acabamento muito bacana, rústico aí ó, para colocar na sua área de lazer, na sua fazenda a gente também produz mesas, aparadores, beleza? se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades de primeira mão, valeu!